Mano, começou as primeiras compras de grávida A gente tá aqui na C&A E as amigas e a minha rainha vão acompanhar E a minha sogra, mano Deixa eu mostrar aqui Mano, tá tudo em oferta, tá tudo A senhora já pegou alguma coisa pra senhora? Já não, ainda Aí a gente já encontrou várias coisas, é A gente já pegou umas peças aqui que tá tudo em oferta Eu fico sem ir lá Mano, tá tudo em oferta, você quer puxar revelação Vai ter vlog, deixa revelação E eu tenho duas assistentes Essa calça aqui é perfeita, mano É tudo que eu preciso Eu vou me enterrar nessa calça Socorro A gente vai A gente vai dar uma volta por aqui pela loja E depois eu mostro a próxima loja Que a gente vai entrar A Ana Magy já tá escolhendo Agora a gente tá aqui no provato Vamos ver a gente experimentar as roupas Agora tô folgada Olha o buchinho Olha o buchinho Olha o buchinho Fica gelado O buchinho O buchinho Ele tá pensando em tronso Não Ele tá pensando em tronso, né? Porque ele tá pensando no tamanho dela Ah, dá Deixa eu ver aqui Ah, dá, deixa eu ver aqui Esse aqui tá no carro, tá? Ah, tá Não achou a revelação É, dá, 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 dá É, dá, dá É, dá, dá 46 Tem que ser uma calça mais Eu gosto dessa calça, tá muito bonita Tá linda Tá linda essa calça Eu quero pra mim Tipo, dá pra me usar já Ai, não sou Cansou já na primeira loja E a outra amando a calça nova Ai, que linda Ai, que linda Ai, que linda Deixa eu ver Eu acho que vai Eu acho que vai Não sei o toque dele, não sei o toque dele, a gente tá saindo agora da loja E a gente vai ver outras coisinhas para nós Linda, música básica por dentro e por cima Égua, sim, tá linda Olha esse aqui, amarelo Uau Ih, eu que levei teu celular, mana Eu nem consegui ver a gente, a gente tá na segunda loja A gente deu uma sentada aqui, elas foram ali no caixa, a gente vai passar as contas Renata, tu vai ser uma tia legal? Não sei se eu vou ser legal, né? Mas uma tia talvez seja Ai meu Deus, eu tenho que ser uma mãe boa pro meu filho Olha como a minha perna já tá maior, meu Deus do céu, Jesus Gente, eu tô me sentindo... Ao mesmo tempo que eu tô feliz de comprar roupa, né? Toda mulher gosta, eu tô me sentindo comprando roupa pra outra pessoa, mano Só roupa de número grande Eu tô meio deprê e meio feliz Eu tô nessa situação Aí é isso, mano, é minha vida agora Não sei, esperando é que estamos na Ria Xulo agora Depois a gente vai comer, que ninguém aguenta mais andar A gente parou pra lanchar Quem que a senhora quer, Ana May? A Ana May falou pizza, a cunhada falou esfirra É só um lanche Ah, mana Só tem sorvete Essa menina aqui, essa menina que vocês viram, ela não come, mana Ela se alimenta de água, só A que come muito, a que não come nada Tirem as máscaras Ah, tô feia Apresentando... Vai, vai, Renata, tira a máscara Renatinha Menai, ó E cunhas cunhas Cunhas, tu não tem nome, teu nome é cunhas Eu tô também Eu digo, a oportunidade que eu tenho pra comprar, ela nunca foi pra comprar Hora do sorvete Ah, é pra ali A loja que eu quero comprar mais de mil reais aqui Ah, muito falta do Instagram Socorro Meu Deus, amor, tá muito grande pra você Mas eu comprei tudo grande, amor Como você não vai ficar esse tamanho, princesa? Não, já começou Olha ali Tá muito grande Ah, porque a minha barriguinha é cunha Isso é saia? Isso aqui é saia? É, é uma saia Olha aí, a brusinha Meu Deus, amor Essa aqui tá bacana Mas, imagina a loja, só a loja de barrigu, né? Claro que não, a gente vai nascer e acho Olha a sensação Meu Deus, eu acho que é Mano, eu não sei Ô, meu Deus, já amei Glória a Deus, né? O que é isso? O que é isso, mano? A cunhada comprou roupa de bebê? Chega a vir para a bigodinha Eu não acredito, coxinha de bebê Abre, abre, abre Ah, mano, para Tá acreditando Que isso, mano? A cunhada já até comprou roupa da criança O que é? Que cunhada estourou, né? Meu Deus, até orelhinha já, bichinho É pra ele dormir ou ela dormir juntinho É de ficar assim É de elefantinho É que pra outro nem o pão vai levar Te dar esse paninho O paninho do bebê Vai babujar isso aqui, mano Já chegou Amei, obrigada Mãe É um crapo É amor Essas coisas aqui Essas coisas aqui Gente, só um Uma palavrinha aqui com vocês No meio desse vlog Do guarda-roupa novo, né De grávida Depois de mais de uma semana Hoje que eu estou vindo arrumar As minhas roupas novas Olha só, essas aqui São as compridas, né A calça comprida, os macacãos, os macacões As blusinhas que eu separei aqui Tá tudo dobrado aqui em cima da roupa E a única coisa que eu estou pensando É aonde que eu vou guardar isso, mana Porque eu tenho muita roupa Graças a Deus eu ganho Muita roupa da minha tia Da minha sogra Enfim E aí eu fico pensando E agora, mana Preciso de um closet Preciso de um closet Mas eu estou muito feliz pelas roupas E estou doida para usar já tudo Amadas, eu vou encerrar esse vídeo aqui Bem íntima Bem podrinha Mesmo jogada aqui na minha casa Para dizer para vocês Que esse foi o vlog Da minhas compras de roupas novas Porque as minhas roupas antigas Não estavam mais dando Eu já estava batendo desespero em mim Real Eu não mostrei tudo Que eu comprei Porque teve uma hora Que a cunhada e a amigas Separaram da gente E elas não conseguiram Filmar os outros looks Mas quem quiser ver Todas as roupas Irei estar postando aos poucos No meu Instagram Né? Lookinho de grávida Eu estou super ansiosa, mana Para a minha barriga crescer Que eu quero postar foto De look de grávida Então me sigam lá também Porque lá eu também mostro Bastante coisa Bastante detalhe Beijinho Espero que vocês tenham gostado E que tenha sido um entretenimento Bom para vocês Beijo Tchau Tchau